Meus peixes na caixa d'água. Olá, eu sou Laura Ferreira e este é o canal Curtindo a Natureza. E no vídeo de hoje, estou mostrando para vocês os meus peixes na caixa d'água. Como eles gostaram da caixa d'água. Nós colocamos eles na caixa d'água para poder fazer a reforma do laguinha onde eles estavam. E eles ficaram muito felizes, né? Muito felizes mesmo com essa água aqui na caixa d'água. Eles gostaram bastante. São as carpas, né? A gente tem essas carpas, que são uns peixes maravilhosos, lindos. Esse é o douradão. E a maioria deles tem nome. Mas tem uns que ainda não tem nome. Esse mesmo de cabeça laranjada, ele não tem nome ainda. Se você conhece algum nome que combina para algum desses peixes aí, coloca nos comentários aí. Esse é o corintiano, esse preto e branco. Esse de cabeça vermelha, aquele que tem metade do corpo laranjado. Esse de cabeça laranjada, aquele pequenininho preto e branco, eles não tem nome ainda. Essa é a marvininha. A marvininha é essa branquinha. Então, ela tem nome. Esse mais escurão, que atravessou para o lado de lá, ele é o douradão. E aqui, eu fiz uma... eu prendi essas alfaces d'água, para que elas não fiquem caminhando dentro da caixa d'água. E eles gostaram muito, porque ficou uma cabaninha para eles, um esconderijinho para eles. Esse aqui é o cascudo, né? Que a gente tem esse cascudo, que ele trabalha na limpeza do lago, né? Ele gosta de limpar o lago. Então, esse aí é o cascudão. Esse é o douradão. Esse mais laranjadão, ele é o farolete. Ele está bem grande, está pesado. E tem alguns, então, que não tem nome. Se você conhece algum nome que fica legal, dá um nome para o cascudo também. Dá um nome. Coloca nos comentários aí, que nome você daria para aquele cascudo? Que nome você daria para esses de cabeça laranjada? Todos eles que têm a cabeça laranjada e o corpo preto e branco. E olha só, como eles estão lindos, estão contentes, estão gostando bastante. Então, lembrando que esse é o douradão, já tem nome. Esse que está atrás dele é o corintiano. O laranjadão é o farolete. O branquinho é a marvininha. E os outros estão sem nome. Esse pequenininho aí não tem nome. Tem um amiguinho dele pequeno também, que não tem nome ainda. Eu quero colocar nome em todos eles. E no cascudo também. Se alguém tem alguma sugestão de nome, coloca nos comentários aí. Me ajuda aí, colegas. Minhas amigas, são 2.152 inscritos. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer os meus 2.052 inscritos, que são inscritos no meu canal. Comenta aí o que vocês acharam dos meus peixes, das minhas carpas aqui na caixa d'água. Olha só a cabaninha que eu fiz para eles. Eu coloquei esse pau, marrei lá naquele pilar, para que esse pau possa segurar as alfaces d'água, para ela não ficar esparramada, né? Em toda a caixa d'água, para a gente poder enxergar eles quando eles estão nadando, né? Eles estão se divertindo bastante. Eles estão bem felizes, os meus peixes aqui na caixa d'água. Eles estão bem contentes. Então é isso aí que eu queria estar mostrando para vocês. Olha o cascudão aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nosso canal é de variedade. Nosso canal não mostra só peixe. Nosso canal mostra tudo sobre natureza. Suculentas, árvores frutíferas, galinhas. Tudo que tem na natureza. Quando nós achamos alguma, algo interessante, nós postamos, né? Horta. Então é isso aí. Se inscreva se você ainda não é inscrito no nosso canal. Compartilhe o nosso vídeo. Ao se inscrever, ative o sininho na posição todas, para que possa chegar mais notificações dos nossos vídeos para você. E compartilhe, não esqueça de comentar aí, hein? Tem vários peixes aqui que ainda não tem nome. Eu quero colocar nome em todos eles. Dá um nome para essa de duas cores. Ah, essa outra é a noiva.